Olhei pra trás, percebi Quanto tempo perdi Agora que por ti Declamo meu amor e por favor Não faça desse puro sentimento Um dia se torna fel Ou doce veneno De tanto sofrimento que a vida me ofertou Eu agradeço ao Senhor Pela dignidade Embora quem achou que minha derrota Na verdade era a humilhação De te encontrar atrás das graves Se enganou, sou filha do príncipe Dos exércitos, aquele que do céu Estremeceu o inferno Então não tem nada que Possa me parar ou me deter A justiça do homem por você Pra lá de piedosa foi Agora eu sei O quanto que marcou em mim Quase morri, pois bem E agora eu vou E seja como for Eu vou com a alma Porque pra nossa vitória Ninguém bate palmas Lembro sim do seu rosto feliz Sorrindo e as cartas de amor com carinho Ei minha princesa, meu céu, minha lua Por ti sou capaz de agarrar o sol com a unha E nunca se esqueça que te quero para sempre Pois você é minha riqueza Minha flor do oriente todo Esse veneno um dia vai acabar Estando ao seu lado para sempre vou te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Condenado a 17 Tirando 2,5 Com 6 eu vim embora Matemática de preso é assim E o juiz sem ter dó Insensível me ripou E mais 18 Somando 35 Semiaberto Quem sabe daqui uns 10 no mundão Um velho estarei embora Pela solidão de não tê-la Aqui comigo diariamente Não digo em espírito Mas corpo presente Amor não esquenta É só questão de tempo Se o sistema quiser se invocar Caminhando contra o vento E com lenço e armamento Sem muita disposição Mês de maio, sexta-feira O plantão é favorável Ou seja mais tranquilo pra imbocar Com os carros de frente pra muralha E metralhar De peito israelense Ou belga não importa Enquanto aí de dentro Cê comanda a ação pra fora Gatos 3 efém Pega a chave e vai subindo Que não tem pra ninguém Seu resgate vai ser lindo Depois Um novo documento pra você Enterrar o seu passado Voltar a viver Esquecer todo esse inferno Apagar toda a mágoa Enxugar as lágrimas Se banhar nas águas sagradas Do mar Pra abençoar o nosso amor Aí para sempre eu vou te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Chegou o dia, olhei pro céu Fiz uma oração Me arrumei, peguei o carro E parti para a missão Me encontrei com seus parceiros Revemos todo plano Não ia ter outro jeito Tinha que chegar atirando Conforme o combinado De horário marcado Sem atraso pra não dar nada errado O amor é mesmo incrível Só por ti que aqui estou De repente após os tiros O alarme ecoou E da muralha percebi um Charles Browson disparando Na nossa direção E um de nós que foi tombando Baleado Manchando toda a lateral do astra Ó meus anjos que vem do céu Me cubram com suas asas E não deixa nem sequer Uma bala atravessar O meu amor que do outro lado Está prestes a me encontrar Tudo tomado Um ferido Os portões foram se abrindo E quando vi você de calça amarela Saindo com refeiças Com parças prontos pra dar fuga De repente eu nunca vi na minha frente Toda viatura Ó meu senhor Me ilumina nesta hora Em nome do louvor Pra quem te exaltou na glória Eu te abracei como nunca Antes tinha abraçado Se esse era o sonho Enfim tinha conquistado Sentindo em teu olhar O tom de felicidade Em meia cena triste Vários tiros e mais nada Minha vista escurecendo Minha blusa ensanguentada Eu ali no chão Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Eu meia Eu meia Eu meia Eu meia Eu meia eu meia Obrigado.